Música Não tens nada a poder Por isso segue em frente Abre os olhos para ver Abre a tua mente Agora tens o mundo Seguis sempre fundo Mas nem queres pensar Porque é tão profundo Agora tens amigos Quais faz ser uma semana muito divertida Vamos conhecer novas pessoas, novos amigos Vamos estar com um monte de pessoas Diferentes do país inteiro E vamos conhecer E vai ser muito divertida E estás assim Mais ansioso em relação a alguma atividade em particular O mergulho nas burlincas Ver o oceano, vai estar Vai ser divertido Música Música Diogo, ontem à tarde houve uma visita muito especial Mas foi falar um bocadinho disso Fomos visitar uma fragata A Corte Real Lá dentro visitámos Os postos de controlo Aquela maquinaria toda As consolas de comando Os radares O armamento Pelo que me disseram Aquilo é muito grande Tem três andares abaixo Do zero E tem mais cinco acima Visitámos o sítio onde Tudo se coordena Mísseis Muitas outras coisas Música Inês, o que é que se passou Em especial a parte das atividades na piscina? Então, nós A equipa Laranja começou Pela apneia Tínhamos que ir para dentro da piscina Ir apanhar umas argolas No meio da piscina E vir debaixo da água Música Depois passámos Para uma em que tínhamos que virar um barco O barco estava virado ao contrário É como se estivéssemos no oceano Tínhamos que subir lá para cima Para mim foi bastante complicado E depois tínhamos que virar o barco ao contrário O tempo vai parar Não é tão fácil Com o do Vinícius Lascunha Ontem à noite lembraste-te de um jogo aqui para a Malta O que é que eles fizeram? Pois foi, então tivemos a primeira noite Na semana de antemar E o objetivo era eles conhecerem-se um bocadinho melhor Então organizámos um speed dating Em que formámos dois círculos Um interior e um exterior E cada pessoa tinha um par à frente O jogo funcionava em rondas Portanto, cada ronda demorava três minutos E eles tinham um tópico para falar E a cada ronda eles rodavam O círculo interior rodava para a direita Portanto, todas as vezes eles falavam Com pessoas diferentes Sobre temas diferentes Isto deu para eles se conhecerem um bocadinho melhor Para interagirem Para quebrar um bocado o gelo E pronto, e assim passámos a nossa primeira noite Diogo, dia 2 da semana de antemar O que é que se passou aqui agora? De manhã tivemos agora um workshop Um bocadinho workshop sobre as patentes E sobre um pouco da escola naval Pouca história Agora estamos aqui num simulador Do navio, na fragata Estamos ali a coordenar E a navegar um pouco E pronto, está a ser muito chique Está a ser uma experiência enriquecedora para todos É uma adrenalina fenomenal Nunca senti nada assim Achei mais difícil foi isso virar Foi difícil É muito pequeno E a erva é difícil Mas isto é fácil